Bom dia, comunidade falante da língua portuguesa em Summerville. Estamos aqui com mais um Summer Viva Show e hoje aqui conosco o meu xará, Padre Adriano Tezoni, que está na nossa igreja aqui de Santo Antônio em Summerville. Bom dia, Padre. Bom dia, Adriana. Prazer estar aqui com vocês nesse programa. E a gente vai ter um bate-papo hoje a respeito da cidade de Summerville e da nossa presença em Summerville, não é? Isso, da presença ilustre do senhor, da sua comunidade, da sua igreja, que sempre nos abriu as portas para que a gente pudesse trazer informações e fazer parcerias. Mas antes de mais nada, eu queria saber do Padre Adriano, de onde o senhor veio no Brasil? Então, eu sou natural de Santa Catarina, da parte oeste de Santa Catarina, uma cidadezinha que se chama São Lourenço do Oeste. Sou de uma família de, somos três irmãos, não é? Nasci, me criei praticamente naquela cidade, depois, quando terminei o ensino médio, que eu decidi seguir a vida religiosa. Então, aí que eu deixei a minha São Lourenço e fui para São Paulo estudar, fazer toda a minha formação. E nesse processo, passei por São Paulo, passei por Curitiba, Porto Alegre, voltei a São Paulo, depois fiz uma experiência no Peru. E depois, de ordenado, fui destinado aqui para os Estados Unidos, especificamente na Flórida, onde fiquei quatro anos. E no comecinho deste ano, mês de janeiro, fui designado para vir a São Mervil na paróquia Santo Antônio. Muito bacana. Padre, como é que foi essa transição? O senhor saiu de São Lourenço, passou por cidades grandes no Brasil e veio chegar aqui nos Estados Unidos, a princípio na Flórida. Como é que o senhor se sentiu, passando por todas essas experiências? Eu penso que foi um training, uma preparação para a gente se inserir nessa realidade migratória que vive a nossa comunidade, especificamente brasileira, aqui em Summerville. Penso que isso foi me dando já algum subsídio, uma preparação para a gente entender melhor e compreender melhor a vida das pessoas que migram, que vêm para outro país, para encontrar um modo diferente de viver, um ganha-pão diferente, não é? Enfim, novos caminhos, novos horizontes. E quando o senhor chegou na Flórida, chegou aqui nos Estados Unidos, o senhor tinha ideia do que essa comunidade sonhava ou quais eram os anseios ou necessidades? É, existem duas realidades, aquela que as pessoas contam para a gente e aquela que a gente vive, presencia, não é? De maneira empírica, não é? Então, que são diferentes, às vezes, mas realmente só estando para a gente conhecer as alegrias, mas também as dificuldades das pessoas nesses lugares. E o que mais lhe surpreendeu, padre? Qual foi o fato ou a situação que o senhor encontrou na comunidade que mais lhe surpreendeu? Olha, a gente encontra de tudo, todas as situações que você possa imaginar, a gente encontra, não é? Desde pessoas com histórias de sucesso, mas pessoas também com histórias bastante tristes, então há uma diversidade de histórias. Mas o que mais a gente percebe, no sentido positivo, evidentemente, é que as pessoas crescem, não é? Como pessoas, como indivíduos, aprendem muita coisa, as pessoas se desenvolvem, não é? Há muito empreendedorismo na nossa comunidade brasileira, pessoas que têm talento ou que aqui desenvolvem seus talentos, não é? Mas também temos dificuldades, dificuldades de documentação, não é? Dificuldades a nível espiritual também, não é? De identidade, as pessoas que não conseguem se inserir na cultura americana, não é? Mas também, do outro lado, há uma valorização da nossa própria cultura. As pessoas parecem que se sentem mais brasileiros aqui, ou procuram ser mais brasileiros, parece até contraditório, mas é muito real isso. Padre, como é que o senhor vê, assim, o papel da igreja, não é? Eu sei que o senhor é líder de uma igreja católica, mas a gente observa isso em outras religiões também. O papel da igreja tem uma força muito grande, não é? Junto a essas comunidades que estão aqui, os imigrantes. Como é que o senhor vê o papel da igreja junto a essas pessoas? Essa é uma pergunta muito interessante. A gente percebe a igreja não só como estrutura, mas também como lugar de identificação das pessoas, seja no sentido de fé, mas também no sentido de amizades. Ela acaba sendo um pedacinho daquele lugar dela lá do Brasil. Ou seja, ser um pequeno Brasil aqui nos Estados Unidos. É onde ela encontra os amigos dela, é onde ela compartilha as histórias dela, é onde ela reza junto, é onde muitas vezes as pessoas trocam informações. No fundo, acaba sendo um oásis, um pequeno oásis para as pessoas das nossas comunidades brasileiras, seja na igreja católica ou qualquer outra igreja de outra denominação. É, no fundo, sim, um lugar de encontro, mas um encontro não só de fé, mas também um encontro pessoal entre pessoas que às vezes são do mesmo estado, da mesma cidade, do Brasil, claro, não é? E, padre, o senhor chegou aqui em Somerville. O senhor já tinha ouvido falar da cidade antes? Já, a gente já tinha ouvido falar, sim. O senhor vinha com uma determinada expectativa antes de chegar aqui? Eu só sabia que era muito frio aqui. Ninguém falou para o senhor do verão, né? Ninguém falou do verão, só do frio, das histórias de neve. Mas o senhor ainda não enfrentou o nosso verão, né? Não, não. Ou melhor. Ainda não somos conhecidos, eu e o verão daqui. O senhor ainda não desfrutou do nosso verão. Está chegando, padre, a gente está esperando por ele há algum tempo. Mas, então, quando o senhor chegou aqui na cidade e o senhor conheceu essa comunidade, o senhor ouviu o que as pessoas tinham para lhe falar, tanto, vamos dizer assim, os fiéis como também as organizações que trabalham. E eu queria agradecer ao senhor aqui mais uma vez, porque na Paróquia de Santo Antônio a gente sempre encontra as portas abertas. E o senhor agora está começando também a... já veio para cá, para a Prefeitura, fazer dois cursos. Eu também quero falar um pouquinho dessa disponibilidade do padre Adriano em trocar experiências. E, ao mesmo tempo, o senhor vai falar um pouquinho para nós do Centro Scalabrine, que é um centro cultural e de assistência, não é isso? E qual é a ligação dele com a igreja? Que tipo de trabalho está sendo oferecido pelo centro? O senhor podia falar um pouquinho para nós sobre isso? Isso. Para a gente falar do centro de Summerville, a gente precisa falar de uma história que está por detrás do centro, que está relacionada a outros centros que estão presentes nas nossas igrejas católicas, em diferentes partes dos Estados Unidos, mas também da América Latina, na Europa, que estão ligados a uma instituição central que se chama Scalabrine Immigration Network, que está centralizada em Nova Iorque, que é um centro de estudos, de pesquisa relacionado ao tema migratório, e que ele dá suporte a todos os centros que nós temos, não é? Por exemplo, na nossa área aqui de Boston, nós temos o centro de Everett, o centro de Summerville e o centro de Framingham. São três centros que estão dentro dessa rede e que trabalham mais ou menos na mesma linha de serviços oferecidos, não é? Eles são mantidos pela igreja católica, não é? Quer dizer, vem da doação dos fiéis das nossas igrejas, não é? Alguns doadores particulares que simpatizam com a obra, então apoiam economicamente ou de outra forma, não é? E a grande finalidade do centro, ele nasceu da história do fundador da nossa congregação, dos missionários de São Carlos Scalabrine, por isso o centro leva o nome de Scalabrine, que existia na Itália, na cidade de Piacenza, não é? Uma sociedade chamada Sociedade San Rafael, que ela era administrada por leigos, pessoas leigas da comunidade, não é? Que prestavam serviço às pessoas imigrantes que imigravam nos anos de 1800 na Itália, seja para aqui a América do Norte ou seja para a América do Sul. Eles davam um trabalho de assistência, de apoio, de orientação. Então a ideia já começou lá nos 1800 com a Sociedade San Rafael e se estendeu até os dias de hoje, não é? Não são só os centros escalabrins, mas com as casas do migrante que estão na fronteira com o México, que são uma espécie de albergues, não é? No Brasil existe uma que se chama Casa do Migrante, que está em São Paulo, na Baixada do Glicéria, aí bem pertinho da Praça da Sé, que também faz esse trabalho com pessoas que vêm de outros países que não têm onde ficar, não é? Lá é mais um trabalho de albergue, de assistência, onde se dá 90 dias para a pessoa ficar albergada, acolhida naquele espaço com comida, alimentação, ou seja, alimentação, casa, não é? E outros serviços que se prestam. Mas aqui em Somerville é um pouco recente o Centro Scalabrine, ele começou mais ou menos em 2014, penso, não sei exatamente quando começou, porque ele foi engatinhando de certa maneira e depois foi tomando corpo e hoje já está muito mais conhecido e estruturado do que quando começou, não é? Mas ele presta um serviço aberto à comunidade em geral, não é só a comunidade de um credo, não é? Não é só para católicos, é para qualquer pessoa que necessite uma assistência, por exemplo, em geral, o carro-chefe dos serviços é as aplicações para o programa de seguro de saúde, não é? Onde nós temos pessoas treinadas, que são connectors, não é? Juntamente com o Health Connector, são pessoas que recebem um treinamento que tem a autorização e a habilidade de inserir dados de pessoas que precisam ser inseridas no sistema de seguro de saúde, não é? Mas também ajuda com tradução de cartas, pessoas que têm um problema, que precisa ler uma carta, uma conta, que ela não entende muito bem o inglês, precisa alguém que seja fluente, que entenda e que possa explicá-la, dar mais detalhes, inclusive ligar para a instituição, o lugar onde está relacionada essa carta, mas também outros trabalhos que a gente vem fazendo, por exemplo, precisa escrever, ajudar alguém a escrever uma declaração ou qualquer outra coisa nesse sentido, ou mesmo indicar para outra instituição, referenciar a pessoa, precisa de um outro trabalho ou de outro serviço, a gente tem uma lista de instituições de serviços que estão, inclusive, nesse livrinho que a gente editou, não é? Sim. Em parceria com os três centros daqui da área de Boston, que é Everett, Framingham e Summerville, que tem um monte de endereços, dados de instituições de serviços, não é? Padre, se alguém tiver interesse de entrar em contato com o centro ou de obter um livrinho como esse, para que tenha acesso a todos esses recursos, como essas pessoas devem fazer? Quais são os meios? Ela deve ligar para marcar, fazer um agendamento? Ela pode buscar online? Como que o senhor pode fornecer? Por enquanto, a gente ainda não está com a página online pronta, mas esse é um passo que a gente vai dar, subsequente, mas a pessoa pode ligar para o Centro Scalabrine, no número 617-625-5353, de segunda a quinta-feira, a partir das 5 da tarde até as 9 da noite, o centro fica aberto. Por que fica aberto no final do dia? Porque muitos dos nossos brasileiros, da nossa comunidade brasileira, o pessoal trabalha no horário de 8, 7, até 5 ou 6 da tarde, então esse horário é exatamente para favorecer as pessoas terem acesso a esses serviços. Eu achei ótimo, é verdade, nós aqui na prefeitura, as quintas-feiras nós trabalhamos até as 7 e meia da noite, e isso é bem verdade, muitas pessoas falam, que bom, porque eu trabalho até 5, até 6, e ainda tem um tempinho para chegar aí e ser devidamente atendido. Então, eu quero dizer que eu achei muito interessante saber a história do Centro Scalabrine, de saber que a história do centro está ligada aos imigrantes, a causa imigrante, isso era algo que eu não sabia. E mais uma vez, gostaria de falar que eu acho interessante que o centro está aberto para pessoas de outras religiões, então, realmente, como eu acho que eu já mencionei para o senhor, eu acho que essa é uma atitude cristã, né, da gente abrir os espaços para atender as pessoas, e isso tem acontecido com a nossa cidade, e é tão bom saber que existem outras organizações, e falo aqui do Centro Scalabrine, se você ainda não conhece o trabalho do centro, e como o padre já falou, a princípio, eles estão trabalhando bastante com a ajuda das pessoas que precisam de um plano de saúde, no caso, o MassHelp, não é isso, padre? E a irmã Elisete tem feito um trabalho maravilhoso, né? Exatamente, ela é o nosso braço direito lá no centro, juntamente com mais duas ou três pessoas, depende do dia, a gente tem duas, tem dias que a gente tem três pessoas que apoiam a gente lá, mas, em geral, elas estão sempre duas ou três pessoas todos os dias que a gente abre. Então, olha só, para você que ainda não está, não tem ainda um plano de saúde, ou tem dúvidas, a incansável irmã Elisete e o seu grupo, eu digo incansável porque eu posso ligar para ela, gente, a qualquer hora, ela pode estar atendendo dez pessoas, ela atende o telefone, nem que seja para dizer, daqui a pouco eu ligo para você, então, ela tem feito esse trabalho, em outros locais, mas agora em Summerville, de cinco às nove, não é isso, padre? Exatamente. Segunda é quinta-feira, se você ainda não tem um plano de saúde, ou se você tem dúvidas, entre em contato com o centro, eu vou pedir o padre, por favor, para repetir o número, para que você possa ligar, para fazer um agendamento. Padre, é necessário que faça o agendamento, ou alguém pode, porventura, arriscar, chegar e ver se... A gente sempre recomenda que ligue antes, com antecedência, e pergunte, não é? A não ser que seja um caso de muita emergência, a gente pode tentar encaixar em alguém que, às vezes, marcou e que não pôde comparecer, mas é sempre bom ligar com antecedência, porque, realmente, ultimamente, tem tido muita gente. Entendo. Mas, o número, vou repetir de novo, que é bom vocês que estão ouvindo a gente, assistindo a gente, possam gravar esse número, é o 617-625-5353. Então, é só ligar, agendar, se você tiver alguma dúvida, também, o Summerville está aqui como um aponte, para levá-lo até ao Centro Scalabrine, com muito prazer, e o nosso telefone aqui é 617-625-6600, e o meu ramal, direto, 21-23, você vai ser atendido em português, por mim, Adriana Fernandes, que estou aqui trabalhando com muito prazer para atendê-los. Padre, então, nesse caso, eu queria aproveitar a oportunidade, eu tenho conversado com algumas pessoas, como o Healthcare for All, eles pedem que a gente faça um alerta aos pais, que não esqueçam de renovar os seguros de saúde dos filhos. Acontece que, algumas vezes, as pessoas chegam no hospital com os filhos, e eles não tinham renovado o seguro, isso causa um certo atraso no atendimento, ou alguma burocracia que a pessoa que, naquele momento, está ali com o filho doente, não queria passar por isso. Então, vamos ficar alertas, recebendo as cartas do MassHealth, vamos abrir, porque, muitas vezes, é solicitando um documento novo, solicitando que você renove, todos os anos eles enviam as cartas. Então, como o padre já falou, se você tiver alguma dúvida, pode procurar o Centro Scalabrine. E nós, aqui no Summer Viva, também temos prazer de ajudar, né, lendo cartas ou encaminhando as pessoas. Então, essa questão da renovação do plano, eu acho que é muito importante saber que o Centro está aberto para nos ajudar nesse sentido, é maravilhoso. Então, agradeço. Padre, quais são os outros serviços que o senhor pensa que o Centro poderia oferecer para essa nossa comunidade? É, a gente precisa lembrar que as aulas em inglês, que estão sendo feitas em parceria, juntamente aqui com a Prefeitura, com o Summer Viva, com a Adriana, com o Ponte, esse ano funcionaram bastante bem, teve bastante procura, inclusive a gente teve que aumentar as classes, criar classes extras, professores bons, recomendáveis, não é? Os alunos gostaram, foi um projeto muito bacana e realmente tem ajudado muita gente da nossa comunidade a aperfeiçoar o seu inglês para poder arrumar um trabalho melhor ou se inserir melhor no mercado de trabalho. Então, foi um trabalho bacana. Eu creio que já aconteceu outros anos, antes da minha chegada, que parece que já houve, não é? Já. Eu acho que esse ano, assim, foi bem firme, né? Eu acho que a gente teve uma turma grande e muito envolvimento. Eu ouço os professores, né, virem falar conosco e dizer eu estou apaixonado, apaixonada pelo grupo, como eles estão envolvidos, como tem sido um trabalho bacana. Então, isso me deixa muito feliz. Vamos continuar, não vamos, padre? Claro, claro. Nós temos aí a Maricléia, que nos ajuda muitíssimo lá. Ela vestiu a camisa dessas aulas de inglês, ela faz toda a parte de secretaria, de presença, de inscrições, não é? Ela lutou bastante para que essas classes, né, começassem. Então, vamos aqui, realmente, né, dar os créditos à Maricléia e a todo o grupo que tem trabalhado junto e as pessoas que disponibilizaram a aprender, né, padre? Porque às vezes a gente pensa assim, puxa vida, será que eu tenho idade ainda para aprender? E sim, sempre teremos idade para aprender. E como é bom ver esse grupo envolvido e falando como é que vão ser as classes depois do verão, né? Porque depois do verão, possivelmente, teremos mais classes, não é isso, padre? Exatamente. A gente está percebendo que funciona mais durante o período de inverno, onde as pessoas, às vezes, têm um menor número de horas de trabalho, então, tem mais flexibilidade, porque pode aproveitar, optimizar esse tempo, que às vezes elas não podem trabalhar devido à neve, porque não podem sair. Então, elas vão mais, a gente percebe que as pessoas têm mais facilidade de atender as classes durante o inverno. Então, isso a gente está pensando já em repensar um pouquinho os horários para que a gente possa optimizar o aproveitamento dos próprios alunos. Então, as aulas, para você que não sabe, estavam sendo ofereces às terças e quintas, à noite e aos sábados, né? Para poder atender pessoas com demandas diferentes. Então, a ideia é que talvez a pessoa interessada, padre, possa ligar também, já para fazer uma lista de espera, ou se eu acho que é? A gente vai esperar um pouco agora, porque já está praticamente terminando o semestre das aulas e a gente, provavelmente, em setembro, por aí, ou outubro, a gente vai retomar, mas a gente vai avisar, vai deixar a comunidade saber. Aí, você fique atento, porque a gente também tem comunicado na nossa página do Facebook, Cidade de Summerville, sobre as classes de inglês na igreja e em outras organizações. Então, nesse caso, fique atento, que nós estamos sempre anunciando. E nós também temos a nossa revista, padre, eu não sei se o senhor teve a oportunidade de dar uma lida, a nossa revista mensal, a revista do Summer Viva, onde a gente tem sempre uma palavra do prefeito, a gente fala de todos os eventos da cidade, que a cidade está promovendo, no nosso convênio com o Consulado Brasileiro, que tem sido, assim, cada vez um sucesso maior, pessoas que vêm até aqui em Summerville para renovar passaporte, fazer procurações, e a gente pensa também em fazer uma parceria com o Centro de Calabrini no futuro, para aumentar as nossas possibilidades. E aqui a gente fala um pouquinho sempre de alguma coisa importante para nós moradores, como, por exemplo, a coleta de lixo, que é algo que para muitas pessoas é novo, como reciclar o lixo, quando jogar fora lixos perigosos, como as baterias e tintas, coisas do tipo, e a gente tem aqui um calendário de coleta. Então, é importante que a gente possa conhecer um pouco mais sobre a nossa cidade, e a revista do Summer Viva, em português, vem trazer um pouquinho dessas informações para você. E, padre, como o senhor já percebeu, eu já estou vestida, gente, hoje a caráter, eu já estou aqui preparada para as festas juninas, porque a Igreja de Santo Antônio traz todos os anos esse sabor de junho para nós, o sabor do milho, o sabor da quadrilha, a música maravilhosa. Então, a Igreja, eu vou pedir o padre para falar um pouquinho, mas antes de mais nada, eu vou mostrar aqui o cartaz. No dia 24 de junho, anota aí na sua agenda, a Igreja de Santo Antônio aqui, de Summerville, mais um ano oferecendo essa festa maravilhosa, que fala tanto de nós. Eu acho que é uma festa genuína, e vai acontecer de 5 até a meia-noite. Olha lá, gente, e o prefeito da cidade já foi convidado, estaremos com o prefeito dando uma palavra para você que vai estar lá, e aproveitando, e tem prêmio, tem rifa, né, padre? Tem uma rifa para um fundraising, né, a gente captar fundos para as nossas obras sociais, como o Centro Scalabrini. Sim. A festa tem uma das finalidades da festa, é isso, a gente arrecadar fundos para manter esses serviços, porque eles têm um custo que são os fundos oriundos da comunidade. Sim. Então, nesse caso, padre, é uma festa grande, né? É uma festa grande. Eu estive, eu fiquei muito encantada, é uma festa grande, nós temos muitos vendedores de comida, as bandas maravilhosas, a quadrilha, né, padre? Eu tenho que perguntar, o senhor está preparado para dançar a quadrilha? Olha, isso é um segredo da festa, a gente não pode revelar agora, né? Então, gente, vocês vão ter que ir lá para conferir, e presta atenção, vamos ver se o padre Adriano vai estar junto à quadrilha animando. O que ele vai estar animando, certeza vai, porque o padre tem esse espírito animador, que encoraja as pessoas a buscarem suas melhorias, como as classes de inglês, a gente também tem classe de português, não é, padre? De português também, aos sábados. Para as crianças, né, português como língua de herança, então, veja, a igreja tem oferecido uma série de serviços, e como o padre já falou, são serviços abertos à comunidade de maneira geral, não só de Summerville, não só aos católicos, mas às pessoas que querem crescer e se desenvolver. Padre, o senhor acredita? Nós já estamos terminando o nosso programa. Nossa, passou tão rápido, né? Não foi, padre. Então, eu queria aproveitar que o senhor está aqui, para o senhor dar uma mensagem. O que o senhor sugere a essas pessoas que estão aqui, algumas que chegaram há pouco, outras que já estão aqui há mais de 20 anos, o que o senhor diria? Que mensagem, como eu o coloquei como um bom animador, no sentido legítimo da palavra, o que o senhor diria para eles, assim, como uma forma de encorajá-los? Olha, realmente, esse é um país muito bom, tem muitas oportunidades, não é? E a gente tem que aprender a amar esse país. Scalabrine, que era o fundador, foi o fundador da Congregação dos Missionários de São Carlos, ele usava uma frase muito célebre para falar, referenciar aos imigrantes. Ele dizia que, para o imigrante, a pátria é a terra que lhe dá o pão. Isso, para mim, é muito marcante, porque, nesse momento, embora a gente seja brasileiro, mas a pátria que nos acolhe é aqui, é essa cidade, a cidade de São Marilu, não é? Então, ela também acaba sendo parte de nós e nós sendo parte dela. E gostaria de enfatizar as pessoas que nos assistem nesse programa, que a chave fundamental para a gente ter êxito nesse país a gente crescer, é a informação. Eu lembro de uma pessoa, um amigo, ele falava para a gente sempre o seguinte, ele dizia que o maior pecado que a gente pode cometer nesse país é a falta de informação. E penso que hoje, o programa de hoje, ele veio ao encontro exatamente disso, mostrar para a nossa comunidade que existe muita coisa boa por aqui e que a gente precisa simplesmente buscar mais informação ou divulgar mais aquilo que tem, para que a gente possa ter acesso, possa envolver mais pessoas e ajudar que essa corrente do bem cresça e se expanda e alcance muito mais gente. Isso mesmo. Eu sempre falo, padre, eu já morei em dois outros estados, aqui nos Estados Unidos, onde nós não contávamos com tantas organizações que trabalham em prol dos imigrantes. Eu nem imaginava que a gente pudesse ter acesso a tantas informações como o senhor coloca. E eu entendo que o imigrante trabalha bastante, às vezes não tem tempo, mas eu acho assim que é ter, buscar mesmo, de maneiras diversas, quer seja na sua igreja, quer seja através do material escrito, ou no programa de TV, ou nas páginas do Facebook, que a gente realmente busque essa informação, divulgue essa informação e ao mesmo tempo não divulgue aquilo que não é de fato legítimo, porque às vezes a gente causa o pânico e causa o medo quando a gente divulga uma notícia que não é uma... Não tem fontes referenciadas, coisas assim. Não tem, a gente encontra pessoas desesperadas que às vezes ligam, ou ouvi falar, ou ouvi o áudio, mas alguém mandou um vídeo. Então, assim, nós até nos disponibilizamos a conversar com essas pessoas e dizer, olha, isso está acontecendo ou não. Porque se tiver, o prefeito da cidade diz, nós vamos evitar que qualquer tipo de problema venha a ser causado aqui na cidade e ir protegendo os imigrantes. Mas se alguma coisa estiver acontecendo, nós vamos avisar. Então, assim, saber que é importante a gente divulgar o que realmente é fato, não é? E o que a gente... Eu me beneficiei com, por exemplo, agora uma senhora me ligou antes de eu vir para cá, que ela se beneficiou com um programa de retirada de chumbo da tinta da casa dela. A cidade faz isso gratuitamente, tanto se a aplicação for feita pelo dono da casa como até pelo inquilino. E ela me falou que queria agradecer, porque eu tenho filhos, e hoje eu vou poder contar com... Vou me sentir mais segura. Pouca gente sabe que a cidade oferece esse serviço, como outros. Então, sabendo agora que essa pessoa foi beneficiada, que ela possa contar para outras pessoas. Exato. E, como o senhor falou, a gente possa contribuir com a corrente do bem. Porque ninguém precisa de mal, além do que a gente, sem querer, é sujeito. Então, a corrente do bem, eu estou com o padre Adriano. Vamos investir na corrente do bem, através da informação, através da solidariedade. Padre, se alguém quiser ajudar no centro, como voluntário, o centro está aberto para receber inscrições? Sim, pode entrar em contato com a gente no centro, ou ir diretamente até o centro, falar com a nossa secretária, que trabalha lá naquele horário de segunda a quinta-feira, das cinco às nove da noite, ou dar uma ligadinha também, a gente marca um horário, fala com a pessoa, vê como é que a pessoa pode fazer o seu voluntariado, e assim por diante. O centro está aberto, sim, para todas as possibilidades de pessoas que queiram voluntariar também. Olha só, você pode contribuir com a corrente do bem de várias maneiras, como voluntário, sendo melhor informado, informando bem aquelas pessoas que estão perto de você. Então, fazer parte da corrente do bem não é difícil. A gente precisa só querer. Existem maneiras diferentes, e essa corrente só tende a crescer. A gente precisa, né, padre? Que essa corrente venha a crescer mais e mais, não é? Eu sempre digo às pessoas da minha comunidade, quando as pessoas se encontram diante de um problema, eu sempre faço a pergunta a elas, de que lado você quer estar? Você quer estar do lado do problema, ou da solução do problema? Pois estejamos todos nós ao lado das soluções, para todos os problemas, tá? Muito obrigada, padre Adriano, por estar aqui. Nós estamos abertos a todos os demais organizações que queiram compartilhar um pouquinho conosco do que vem fazendo, e obrigada por tudo, e estaremos sempre juntos. E na festa, dia 24, já estou lá, como eu falei, já estou a caráter, já estou preparada para as festas juninas. Que você venha e encontre com a gente. Obrigada. Isso aí, obrigado. Obrigado pelo convite, e a gente se encontra lá, dia 24, com certeza. Com certeza, padre. Nós falamos sua língua, você é a parte da... Obrigada. 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 Obrigada.